Olá amigos, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou o Zéias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Olha aqui, a polícia de Soretão conseguiu recuperar um caminhão MUNC furtado na cidade, foi nesse dia 18 de janeiro. Informações rápidas chegaram para a polícia que possibilitaram encontrar este caminhão. Imagina como é que alguém consegue furtar um caminhão MUNC assim, de uma hora para outra, levar o caminhão. Mas a polícia conseguiu o recuperar. Eu não sei se eu tenho aí imagens para a gente usar agora no programa. Mas a polícia já, inclusive, disse que tem investigações bem adiantadas para finalizar este inquérito. Portanto, mais um caso resolvido pela polícia civil aqui de Linhares e Soretão. Aí está o caminhão. Esse caminhão foi furtado em Soretama no último dia 18. As informações da população chegaram rapidamente para a polícia e aí a polícia conseguiu encontrar numa propriedade este caminhão. Ele estava escondido. Em cima dele tinha uma lona, de acordo com a polícia. Um homem de 43 anos de idade estava guardando esse caminhão. Ele foi preso, foi preso porque estava mantendo um produto de furto numa localidade, num local ali separado. Ele estava escondido nessa lona aí que nós estamos mostrando. Foi interrogado. Ele disse que comprou esse caminhão, não quis informar quem vendeu. Aí é que está um grande problema que a gente sempre tem aqui. Tem muita gente que gosta de comprar barato, compra barato achando que não vai dar nada. Mas olha só o exemplo disso aí. O homem de 43 anos está preso. A polícia o mantém preso. E é claro que as investigações precisam dizer quem foi que vendeu para ele. Alguém vendeu esse caminhão que é produto de furto. O barato que sai caro é mais ou menos por aí. Imagens do residencial Mata do Cacau que ontem teve incêndio naquela região. O corpo de bombeiros esteve lá e apagou o fogo. Mas o prejuízo está contabilizado. Eu lembro que são 917 casas nesse residencial Mata do Cacau. Que são casas que estão sendo aguardadas. A entrega das casas estão sendo aguardadas já tem algum tempo. As obras estão paralisadas desde 2020 e não se sabe até agora quem foi que colocou fogo no residencial Mata do Cacau. Triste, não é? Porque agora, além das obras que estavam sendo aguardadas, outras obras vão ter que ser feitas para recuperar. Aí no fundo, a região que acabou pegando fogo. A polícia ainda não sabe dizer se foi incêndio criminoso. Mas essa é uma investigação federal e eu explico por quê. Essas casas, esse residencial, é fruto de uma obra federal. Então, tem investigação seguramente federal para identificar o problema que ocasionou esse fogo todo no Mata do Cacau. Fica ao lado do residencial Rio Doce. A gente conhece bem essa região. Entre outras notícias que vão passar aqui pelo programa, é assim que nós começamos no rádio ou na TV. Nessa câmera aqui, as notícias, as informações chegam até você. Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela telefone de contato para você interagir. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. É como aparece na sua tela. Interaja, portanto, conosco. Ontem eu falei aqui a respeito do aeroporto da cidade de Linhares. E coloquei fala do governador do Estado do Espírito Santo, que falou acerca da importância dessa obra. Nós utilizamos bem a fala do governador ontem aqui. Mas hoje eu quero trazer empresários e autoridades competentes que estiveram lá para prestigiar as obras que estão já para começar, que vão tornar o aeroporto de Linhares usual, ainda maior, a parte de passageiros, que vai ser aumentada e vai ser uma obra seguramente muito importante. Aliás, já é uma obra muito importante. Depois da finalização da pista do aeroporto, agora o terminal de passageiros é que vai ser aumentado, aumentando assim a sua capacidade. O que é que disseram as autoridades competentes e empresários que estiveram lá acompanhando o governador do Estado? Vamos saber. Além das obras do novo terminal de passageiros e do gasoduto em Linhares, os investimentos anunciados pelo governo do Estado em infraestrutura para a região animaram empresários e lideranças. Esses voos que vão ser colocados aqui para Linhares, vai ser uma forma deles visitar Linhares. Porque o empresário que visitar Linhares, com os incentivos que tem Linhares, vai investir em Linhares. Nós, inclusive, dentro do aeroporto, fizemos uma campanha forte com o governo do Estado e o município. Essas torres de iluminação todas foram doadas pela Abrametal, de aço galvanizado. Todo o sistema novo de iluminação foi doado pela Abrametal para colaborar com a inauguração rápida desse aeroporto e atender a especificação técnica da ANAC. E o outro ponto importante é o gás. Coincidentemente, essa semana, com as chuvas, tivemos graves problemas de abastecimento de gás. Os caminhões não conseguiriam passar. Nós estamos com duas linhas paradas de galvanização na Abrametal por falta de gás. Então, eu acho que está chegando tarde essa hora de serviço, mas pelo menos chegou. É importante que se cumpra o cronograma de obras e que, realmente, em novembro esteja funcionando isso, porque tem muita indústria aqui na região dependendo desse gás. Com essas duas obras, nós vamos conseguir muito mais. O aeroporto, que vai facilitar o escoamento de cargas e também a atração de empresários. Para cá, nós vamos ter aqui uma pista que tem a mesma qualidade, a mesma dimensão que o aeroporto de Vitória. Então, nós temos aqui capacidade de ter voos comerciais, voos particulares e também o gasoduto, que vai dar uma segurança energética para as indústrias, principalmente aqui da região, fazendo com que a gente possa ter ainda mais uma coisa para quando o empresário vir e falar assim, além de tudo, ainda tem o gasoduto que chega lá. As obras do novo terminal de passageiros devem custar cerca de 3 milhões de reais. A previsão é de que os trabalhos fiquem prontos em 12 meses. Isso é importante para Linhares, mas que repercute em todo o norte de Capixaba e em todo o Espírito Santo. O gás do aeroporto de Linhares é a entrega que ela vai repercutir positivamente em toda a economia do nosso estado. E, naturalmente, o governo federal continua empenhado e também dá visibilidade e importância. E isso, com certeza, vai atrair novos negócios para a região, gerando emprego e renda e oportunidade que o nosso povo mais precisa. Eu acho que, direta e indiretamente, nós vamos gerar milhares de empregos. Não só pela matriz energética, como a questão do aeroporto regional. Aliás, é o primeiro aeroporto regional do Espírito Santo. Depois, nós vamos partir para o aeroporto de Cachoeiro, que é muito importante no sul do Espírito Santo. Então, estrategicamente, essa questão do aumento do terminal aeroportuário de Linhares, dá a condição das empresas virem se instalar aqui e trazer os voos regionais, que vai dinamizar em muito mais rapidez a economia do norte. No final de 2019, o aeroporto, infelizmente, estava para parar as obras por falta de recursos. Então, eu encaminhei um pedido, uma indicação minha ao governo do estado, na captação de 13 milhões de reais naquele período, naquele período a qual o governador acatou e conseguiu transferir o recurso de fundo a fundo. Isso permitiu que essa obra não parasse. E hoje estamos aqui, praticamente, já com essa obra sendo homologada pela ANARC, e faltando só esse terminal de carga para ele fechar com chave de ouro. Ainda em relação ao aeroporto regional de Linhares, já há proposta de uma empresa, a Azul Linhas Aéreas, para começar a operar com voos regionais, assim que o terminal ficar pronto e a pista for homologada pela ANARC. As empresas aéreas, nós temos um convênio assinado junto ao governo do estado para a operação da Azul, que é o que a gente precisa e é o que vai acontecer no primeiro momento, porque a gente tem toda uma preparação que a gente tem que ser feito para poder fazer isso. Tem planos, tem modelos de segurança, tem modelo operacional, tudo isso que tem que ser implementado, e é esse prazo que a gente vai ter para estar junto com eles. Porque o nosso estado precisa urgentemente que o norte do estado tenha um aeroporto. Eu sempre falo que não é o aeroporto de Linhares, é o aeroporto do norte do estado e do sul da Bahia, porque num raio aí de 400 quilômetros de Linhares a Porto Seguro vai ser a única pista homologada e pronta para receber pouso, vai ser a nossa. Com toda certeza, Linhares continua em franco desenvolvimento e de mãos dadas, o poder público, juntamente com tanto o governo do estado, a Prefeitura de Linhares e a Câmara Municipal, a gente está aí cada vez mais buscando a melhoria do nosso município. O vice-prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, falou sobre a parceria do município com o estado e a União para que o novo aeroporto fique pronto. Segundo ele, já há interessados, inclusive, na concessão dos hangares que serão construídos no local. Nós temos na área aqui ao lado, vários hangares, se não me engano, são 11 ou 12 áreas que estão disponíveis para concessão. E isso pode trazer não só local para a hangaragem de aeronaves particulares, mas também toda uma gama de serviços, de manutenção de aeronave, de fornecimento de refeições para quando houver voo comercial. Isso dinamiza ainda mais o sítio aeroportuário do município. São projetos importantíssimos, tanto para a questão de fortalecimento da dinâmica econômica, porque o aeroporto contribui muito, inclusive vai ser um aeroporto de passageiros e de cargas, e a questão do gás, porque muitas empresas hoje utilizam o gás nas suas matérias energéticas, nos seus processos produtivos. E aí facilita ainda mais o processo de atração de investimento de empresas para Linhares, para o norte do estado e para o Espírito Santo. É, meus amigos, ninguém questiona a importância dessa obra, e fundamental, a pista do aeroporto, você viu que bonita? A pista do aeroporto que tem a mesma capacidade para receber voos da grande vitória, já está totalmente finalizada. Agora, o terminal de passageiros, que vai ficar pronto, o intervalo para essa obra ser entregue, é de 12 meses, uma obra muito aguardada na nossa região. Coloca de novo imagem para mim sobre o caminhão MUNC, que a Polícia Civil recuperou, e hoje ela divulgou algumas imagens. O furto desse caminhão aconteceu em Soretama, em Córrego Alegre. Aí, ó, o caminhão que estava escondido embaixo dessa lona, em uma propriedade lá de Soretama. A polícia recebeu informações da comunidade e chegou até a pessoa que estava mantendo esse caminhão lá, que disse que comprou, comprou barato, inclusive. Um homem de 43 anos, agora vai ter que se explicar. Está preso, inclusive. Está preso, vai ter que se explicar às autoridades. Eu fico aqui tentando imaginar, como é que o cara consegue furtar um caminhão desse tamanho? Como é que é, hein? Pois é, mas um dia é da caça, o outro é do caçador. Daqui a pouco de volta, outras informações no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Olha, nós também temos boas notícias para quem quer economizar. Vamos lá, Rede Descontão? Produção, coloca para mim Rede Descontão, para a gente informar as ofertas, as promoções. Essa da Vitamina C continua e vai só até a próxima segunda-feira. Atenção! Só até a próxima segunda-feira, Viter Gil, na promoção, R$ 25,00, três tubos. Então, se você quer aproveitar, é agora, hein? Aproveite a subida para o mercado municipal. Dupla foi presa em Vitória após arrombarem uma loja de joias. Eu vou chamar o repórter Bruno Faustino, que tem outras informações. Repare nessas imagens. Os dois homens foram flagrados por câmeras de segurança circulando pelo centro de Vitória durante a madrugada. Eles foram presos em flagrante após tentarem arrombar uma loja de joias no centro da capital. A guarda municipal de Vitória, nessa madrugada, deteve dois indivíduos no centro da capital. Esses dois indivíduos já estavam sendo monitorados pelo serviço de inteligência da guarda municipal, a qual, nesse final de semana, eles haviam cometido o arrombamento de dois estabelecimentos comerciais. Quando recebemos a informação desses indivíduos que estavam aqui próximo à Rua 7, a viatura foi acionada e, ao chegar no local, identificou que esses indivíduos novamente estavam tentando arrombar um outro estabelecimento comercial. Feito o flagrante, foram encaminhados à primeira regional e os proprietários de ambas as lojas foram acionados e reconheceram esses indivíduos como tendo feito esses arrombamentos nessas oito noites anteriores. Todos foram encaminhados para a primeira regional de Vitória que está tomando as providências cabidas. Pois é, o crime não compensa de jeito nenhum. Está aí, mais uma vez, as autoridades competentes tiveram resultado positivo. Olha que chegou aqui no meu WhatsApp moradores do bairro Canivete dizendo o seguinte, em muitas casas aqui não está havendo fornecimento de água. Bem, eu quero dizer que essa informação já está nas mãos do SAAI. O SAAI já está atento e está, inclusive, agindo naquela região. Tem gente lá no local, inclusive. Esperamos que o problema seja resolvido ainda hoje. É isso aí, o morador, inclusive, coloca isso. Vamos trazer a Luana Santos com informações, um giro de notícias aqui da nossa região. O que acontece na cidade de Linhares vira notícia no Ronda. Na última terça-feira, militares, durante o patrulhamento tático na Rua das Flores, no bairro Rio Quartel, apreenderam 57 buchas de maconha, R$ 444,50, e um celular. O material e um jovem de 24 anos foram conduzidos à delegacia de Linhares. Nesta quarta-feira, após receber denúncia anônima de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Linhares, policiais militares se depararam com um homem em atitude suspeita, mas ele fugiu do local e não foi alcançado. Numa casa abandonada, os policiais apreenderam 42 buchas de maconha, dois tabletes de maconha, uma sacola com farelo de maconha, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalo de drogas. O material foi encaminhado para a delegacia de Linhares. Um revólver, oito munições, droga e um celular foram apreendidos nesta quarta-feira com um adolescente de 17 anos no residencial Rio Doce. Tudo foi entregue à delegacia de Linhares. E um incêndio atingiu na tarde desta quarta-feira o residencial Mata do Cacau, no bairro Aviso. Os imóveis fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Os bombeiros foram acionados e realizaram um combate ao fogo. Não há moradores no local porque as obras estão paralisadas desde 2020 e não foram entregues. Mas ainda não há informações se haviam pessoas no local no momento em que o fogo começou. e não se sabe como o incêndio teria iniciado. Um homem foi esfaqueado na tarde desta quarta-feira no bairro Santa Cruz em Linhares. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para um hospital do município. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Obrigado, Luana, pelas informações. Olha, os casos de Covid-19 estão preocupando as autoridades em saúde no Espírito Santo. Até às 17 horas de ontem foram registrados 8.947 novos casos. Dez mortes causadas pela Covid-19 também foram registradas. Ao todo, o Espírito Santo já registrou até agora 690.636 casos do novo coronavírus. 13.395 mortes desde o início da pandemia. Em Colatina e todo o noroeste do estado, o número de casos de Covid-19 tem aumentado significativamente. São dados que preocupam e mantêm o alerta para a prevenção. Vamos trazer o Zé Júnior com essas informações? Vamos lá. A quarta onda de Covid-19 atinge o estado e já chegou a uma média móvel de 2.600 casos. Nas duas últimas semanas, a média diária tem se aproximado de 4.800 casos no Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde. Esses números são os piores já registrados em todo o estado desde o início da pandemia. A preocupação das autoridades com esse aumento e com a contaminação rápida causada pela variante Ômicron é com a situação dos hospitais, que já começam a sentir uma grande demanda. O Ministério da Saúde já divulgou um levantamento que aponta que mais de 80% das pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e precisaram de internação estavam com um ciclo de vacinação incompleto. Daí, a necessidade de buscar a imunização. E é pensando em amenizar essa situação preocupante de ocupação de leitos nos hospitais que em Colatina a campanha de vacinação tem sido intensificada sempre de segunda a sexta-feira na Praça Sol Poente região central da cidade. Nós temos esse ponto funcionando de segunda a sexta-feira de sete e meia às dezesseis desde o início desse ano de dois mil e vinte e dois já realizamos mais de oito mil doses de Covid mais de quatro mil doses de influência para a população e um número positivo que já fizemos cerca de trezentas e oito vacinas de primeira dose para Covid então observamos que ainda tem procura de primeira dose e esse é o objetivo que a população se vacine. Uma situação que vem causando grande expectativa na população é a vacinação das crianças até porque já se aproxima o mês de fevereiro quando começam as aulas. Michel Bertolo secretário de saúde de Colatina também deu detalhes dessa situação. E já estamos com programação para iniciar a vacina de criança na próxima segunda e terça-feira iremos iniciar as crianças com deficiência permanente e com morbidade então na segunda e terça-feira nós já estamos com essa programação de iniciarmos esse grupo das crianças para vacina de Covid. A gente tem visto um movimento no PA da Santa Casa e até no PS também do Hospital Civil Avidos de pessoas com sintomas de gripe. Essa é uma prática correta ou essas pessoas deveriam ir a outros locais e por quê? Hoje no município os casos de positivo para Covid estão aumentando muito todos os casos de síndrome gripal então acaba sobrecarregando o sistema de pronto atendimento e os prontos socorros o que a gente orienta é que nos sinais sintomas mais leves procurem as unidades de saúde então a população que tem o paciente um sinal e sintoma mais ameno procure as unidades de saúde como está aumentando muitos casos também a Secretaria trabalha no limite com vários profissionais de saúde atestando também então a gente tem afastamento de alguns profissionais e também estamos tendo uma sobrecarga de pacientes procurando as unidades de saúde e procurar o pronto-socorro perto do Santa Casa os casos mais graves de síndrome respiratória mais graves agora não é apenas Colatina que tem que ficar atenta não aqui na cidade de Linhares de acordo com Saulo Meirelles uma média de 300 casos todos os dias estão sendo identificados então tem que continuar tendo cuidado com o coronavírus ele está aí gente daqui a pouco de volta com outras notícias no programa Ronda da Cidade eu volto já falando em supermercado Chaves coloca aí as ofertas as promoções veja as promoções de hoje quinta da carne inclusive se você quiser aproveitar olha essas ofertas aí coxa e sobrecoxa dorsal R$ 7,99 carne de sol R$ 31,99 a paleta bovina R$ 29,99 e o músculo bovino R$ 24,99 Chaves fica na rua principal do bairro Canivete tem outras promoções que você pode aproveitar também ó ovos médios brancos cartela a R$ 9,49 ovos vermelhos cartela R$ 9,99 vale a pena aproveitar a subida ali na rua principal indo para o bairro Canivete a parte mais central do bairro Canivete você vai encontrar o supermercado Chaves começou em Linhares a vacinação de crianças e um grande mutirão foi realizado no bairro Shell com movimento constante mas ainda abaixo do esperado Enzo Teixeira tem essas informações O mutirão foi no ginásio do bairro Shell durante todo o dia o movimento foi tranquilo por aqui pais e mães chegavam devagar para dar o primeiro passo na imunização dos seus filhos Lucas e Davi são gêmeos e também vieram se proteger contra um novo coronavírus Foi bem Foi rapidinho Foi A sensação é muito boa ele está muito ansioso pela vacina e é um reforço a mais já que está em uma época de gripe e espero que com essa vacina ele fique mais forte com essa humanidade mais avançada Mais forte igual o Hulk E essa família agora está com todo mundo vacinado Depois de muito tempo de espera a mãe das crianças pode ficar um pouquinho mais tranquila Aliviada porque eu já não via a hora de trazer no primeiro minuto já queria estar aqui junto com eles e agora é alívio só esperar a segunda dose e dar tudo certo E agora a gente despreocupa todo mundo em casa vacinado Eu, eles todos vacinados a gente já alivia se bem que a preocupação continua que a gente não pode descuidar Ficar livre dentro de casa Estava esperando para tomar a vacina? Estava E você? Me conta O que você quer fazer agora? É... Ir para a escola Estudar mais Está com saudade da escola? Muito E você é amigo? Vem cá Qual que é o seu nome? Johnny Johnny? Fala para mim O que você quer fazer? Ficar despreocupado E estava preocupado? Estava querendo tomar essa vacina há muito tempo? Já? Já Linhares recebeu 1.030 doses do imunizante pediátrico esse do rótulo laranja específico para as crianças Mas, apesar do movimento constante A procura foi abaixo do esperado Hoje nós vacinamos cerca de 200 pessoas 200 crianças Ficou bem abaixo daquilo que esperávamos Mas também não foi um movimento tão parado Então foi um movimento constante Mas não teve fila Não teve aglomeração Então deu para atender aí umas 200 pessoas As novas convocações As novas convocações serão feitas de forma escalonada Seguindo ordem decrescente de idade A partir de sexta-feira Novas doses estarão disponíveis nas unidades de saúde Afinal, vacina boa é vacina no braço Então nesse momento chegou primeiro para 11 anos e comorbidades As doses que chegaram ontem já vieram direcionadas para crianças de 9 anos a 11 anos Então de acordo que nós formos recebendo essas doses Nós vamos repassando para a população Depois da vacina, as crianças já podem voltar a sonhar A Isabela estava um pouquinho ansiosa Mas já não via a hora de poder voltar a fazer um montão de coisas Eu quero ver meus amigos na escola Eu quero viajar Eu quero fazer um monte de coisa Só que tem que tomar a vacina primeiro Apesar da pouca idade, eles já estão super conscientes, viu? Mandaram até um recado para quem ainda não se vacinou É, vem tomar a vacina que você vai poder fazer um monte de coisa Em vez de ficar no hospital doente, você vai poder se divertir com os amigos Vem, galera, vacinar É importante, né? É importante Muito bom Gente, é importante sim se vacinar As crianças serem vacinadas É menos preocupação para os pais E aquela história do cara pensar assim Ah, eu acho que não deveria É melhor ouvir o que diz a ciência É o melhor caminho para todos nós Vamos dividir tela agora com o João Batista Vamos até São Mateus com informações João, me conta tudo Olá, Zéias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade Hoje nós vamos falar sobre uma manifestação que aconteceu na tarde desta quarta-feira Teve início na Praça Amélia Boroto E depois seguiu pelo centro da cidade Uma manifestação pedindo apoio da população O inquérito, as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público contra o prefeito Daniel Santana Sem partido O prefeito que é apontado como chefe de uma organização criminosa Que desviou quase 50 milhões dos cofres públicos Essa manifestação, essa manifestação, essa carreata rodou pelo centro de São Mateus Como vocês podem acompanhar aí nas imagens que nós fizemos Cobrimos aí essa matéria E as pessoas podem observar aí que os manifestantes Eles querem que a Câmara acelere Acelere o processo de impeachment do prefeito Daniel Santana Por outro lado, tivemos um pequeno incidente Quando um manifestante, uma pessoa que apoia o prefeito Teria passado pela praça com um carro de som E tocando um dingo usado na campanha do prefeito Daniel Santana Ele foi orientado a se retirar do local A Polícia Militar acompanhou o trajeto dos manifestantes pelo centro de São Mateus Essas são as informações que nós temos Só reforçando que a vacinação continua A vacinação de crianças continua nesta quinta-feira Nas unidades de saúde e também nos postos aqui do município Nas salas de vacinação A orientação do secretário municipal de saúde, Henrique Folador É que os pais não se esqueçam de fazer o cadastro dos seus filhos Para seguir um cronograma de vacinação Essas são as informações que nós temos hoje Aqui de São Mateus, Oséias Voltamos ao estúdio em Inhares com você Um grande abraço E até amanhã, se Deus quiser Valeu, João Obrigado pelas informações Mais uma manifestação, então Contra Daniel do Açaí Depois que ele voltou Para o comando da Prefeitura Municipal Mais um intervalo comercial Daqui a pouco de volta Com outras informações No programa Ronda da Cidade Eu volto já Estamos de volta Nota premiada Capixaba Desde o início do mês de dezembro Este programa do Governo do Estado foi implantado O objetivo dele Conscientizar os consumidores Nós consumidores Para contribuir Com o Estado Com instituições sociais do Estado do Espírito Santo Jéssica Trucate Vai trazer outras informações É isso? Jéssica, me conta tudo Lançada em 1º de dezembro do ano passado A nota premiada Capixaba Criada pelo Governo do Estado Tem como objetivo Conscientizar os consumidores Sobre a importância da emissão do documento fiscal Um dos principais objetivos É estimular os cidadãos A solicitarem o documento fiscal em suas compras E também contribuir Para a atividade desenvolvida Por instituições sociais sem fins lucrativos Pois parte dos repasses Serão destinados Às entidades sociais Até o momento nós temos Aproximadamente 40 mil cadastros E 119 instituições sociais cadastradas Para participar do programa Os consumidores devem se cadastrar No site www.notapremiada.capixaba.es.gov.br Preencher os dados pessoais E escolher uma entidade sem fins lucrativos Que também vai receber os prêmios Após feito o cadastro É necessário apenas informar o número do CPF Em todas as compras A partir do momento que ele está cadastrado E pede o seu CPF nas notas Essas notas vão ser automaticamente Inseridas no perfil dele do site Após 48 horas da sua emissão Tiago Venâncio destaca Que com o programa Nota Premiada Capixaba Houve um aumento na regularização cadastral das empresas Tem havido um aumento da regularização cadastral Por conta de algumas denúncias Que vêm sendo feitas Na ouvidoria E também pelo fale com a gente Do site da Nota Premiada E auditores fiscais Fiscalizaram algumas empresas Que estavam de fato emitindo documentos fiscais falsos Quando tiveram as suas mercadorias apreendidas E autos de infração lavrados De acordo com a legislação tributária Muito bem E aí não dá, né? Tem que ter programas assim Para incentivar as pessoas A pedir a nota Garantindo assim Que os seus produtos Estão totalmente sendo vendidos Com regularidade A questão é essa também Gente, o Honda fica por aqui Obrigado pelo carinho da sua audiência Nós vamos voltar amanhã Eu estarei aqui esperando por vocês Até amanhã Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri